Receita de sucesso. Quantos caramelos você tem no bolso? Um, dois, três, alguns ou nenhum? E quantos ovos você tem no ninho? Tem muitas dúzias ou poucas unidades? Tem apenas um, muito bem! Já é uma receita de programa de TV. Pra você ver numa simples TV no ônibus, numa TV na rua, numa TV na praça, ou quem sabe ainda numa grande tela. Seja no Cine Clube Lanterninha Itinerante em Santa Maria, ou para todo o povo gaúcho. Seja em vídeo e cinema ou no Canal Futura. Valorizando as culturas populares por onde passa a memória da cidade, multiplicando os olhares da comunidade e criando narrativas em movimento com muita luz, skate e ação. Reavivando a memória com TBT Pop. Basta colocar no foco, quebrando a casca, em frente ao múltiplo espelho da comunidade. Assim você produz obras criativas e deliciosas que provocam e alimentam a geração beleza. E de quebra, ainda pode levar um prêmio, seja de escola ou mesmo de cultura viva. Mas pra isso tem um grande segredo. Tem que estar tudo no ponto, no ponto de cultura. Parabéns, TV Ovo, pelos 26 anos de história. Compartilhando conosco a cultura santamariense e mantendo viva a memória da cidade.